Vamos ver o que tem de bom Vamos ver o que tem de bom nesse bagulho aí Ah, não atualizou ainda Yeah, parabéns Vini Você não atualizou Vamos atualizar então Ai, deixa eu botar a musiquinha Bora Agora vai Agora vai Eu nem sei o que tem de bom na atualização Nem vi Vamos ver juntos Agradecemos por conectar a Supercell a dia Aproveita o seu remoto exclusivo Uma galinha, bacana Ganhei uma galinha, ganhei esse bagulho Tá, aqui não tem nada Aqui tem, tá, ok Diversão Já saiu o novo passo? Ah, tá, pensei que saiu o novo passo O que que tem aqui? Diversão Tá, aqui tem Batalha da Estratégia Batalhas em Duplas Ah, cara, é a mesma coisa Não mudou nada, véi O que que mudou nessa bosta? Pô, pensei que tinha mudado alguma coisa Que tava da hora Que tinha alguma coisa diferente Então Nossa, aqui é um monte de bosta Então é isso Só acabou Acabou, Jéssica Ah Agora quando a gente doa a carta Que a gente tá maximizado A gente não perde dinheiro, mano Isso é outra coisa que eu vi aqui Ó Isso aqui não era assim antes A gente perde dinheiro aqui Tá, porra Beleza, né Pensei que tinha mudado mais alguma coisa Mudou só Mudou nada? Só isso? Da hora a atualização Super certo Ficou 10 barra 10, hein Parabéns aí, ó Atualização bacana Verdade, né Jeff? Cinco horas em manutenção, véi Cara, cinco horas em manutenção Pra você entrar no jogo Eu fiquei o quê? Dois minutos Três minutos no jogo E aí Bacana Bacana